Olá pessoal, eu sou a Márcia, seja bem-vindos a mais uma receita do canal Comer Sem Culpa. Pessoal, querem aprender a fazer esse pão aí? Pessoal, esse pão vale uma xícara de feijão azul. E ele fica uma delícia, uma delícia, é o pão sem glúten, sem açúcar. Pessoal, sabe pão gostoso? Esse aí. Então, pessoal, antes de assistir o vídeo, já deixa um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para ter recebido as novas notificações e pessoal, principalmente, assista o vídeo até o final, que vocês vão estar me ajudando muito. Então, pessoal, sem mais delongas, bora lá assistir esse vídeo. Então, pessoal, para fazer esse pão, vamos precisar de uma xícara de feijão azul, que esse feijão está cozido. Pessoal, aí eu mixei três bananas, três bananas nanicas. Eu já mixei para estar ajudando o mix e vou colocar aí o feijão para estar triturando. Pessoal, não tem um mix, bata no nitificador, ele bate facinho aí. Ó, tudo batidinho, vamos reservar e vamos começar a fazer esse pão aí. Ó, num bolo eu reservei uma xícara de farinha de aveia e vou colocar mais uma xícara para mostrar para vocês. É duas xícaras, ó, de aveia em flocos, né? Farinha, aveia em flocos. Duas colheres de sopa de farinha de linhaça. Duas colheres de sopa de psyllium. Psyllium, pessoal, é rico em fibras aí. Uma colher de sobremesa de fermento em pó e vamos estar adicionando aí uma colherzinha de chá de sal. Aí, vamos colocar essa mistura que eu bati, o feijão, né, com a banana. Vamos estar colocando aí no bowl. E eu vou adicionar, pessoal, aí também as minhas castanhas. Pessoal, pensa num pão rico aí em vitaminas, vitaminas, minerais. Esse pão, ele é bem gostoso. O pessoal que é celíaco aí, olha, é um pão aí cheio de nutrientes. Pessoal, o que eu coloquei aí, ó? Coloquei duas colheres de sopa da pepita de girassol, duas colheres de sopa de gergelinho branco e preto, um punhadinho de amendoim e um punhadinho da castanha do Pará. Pessoal, olha, tá rico em nutrientes aí, minerais, ó. O gergelim é rico em cálcio, a castanha, a pepita de girassol é rico em vitamina E. A castanha do Pará é rica em silênio e o amendoim, né, tem cálcio, potássio, ferro. Pessoal, pão rico em nutrientes aí, rico. A aveia também é rico em propriedades, o feijão azuque. Pessoal, um pão que ele fica delicioso, delicioso. Olha, uma receita aí bem top aí pros celíacos. Esse pão é super gostoso. Ó, mistura com a colher e agora, pessoal, mão, pra tá agregando bem aí. Limpa a colher aí, ó, e vamos colocar a mão na massa. Pessoal, pão bem amassadinho aí, vamos deixar pra descansar. Lembra que tudo que vai aveia, vai as farinhas, 30 minutos de descanso. Tem várias, várias farinhas aí, então, pessoal, tem que respeitar esse tempo aí. Deixa uns 30 minutos até mais, descansando aí, aí já voltamos com o vídeo. Então, pessoal, voltando ao vídeo, vamos informar o pão aí, né? Aqui tá minha forma. Pus um papel manteiga e dei uma untada com óleo aí. Pessoal, mas não tem papel manteiga? Faz a forma mesmo, só unta ela um pouquinho lá com óleo e pronto. Pessoal, ó, tô molhando minha mão com água, pra mim poder... Manusear a massa aqui. Ó, pega a massa na mão, chupou mais um pouquinho de água. Pra não grudar muito na mão. Cês viram, pessoal, que a massa chupou? Ó. Isso aqui, pessoal, foi o... O piscílio, né? A aveia. A farinha de linhaça. Ela chupou todo o líquido. Da banana. Ó, e vocês... Não precisa mexer muito aqui, não. Porque é só pra pôr ali na forma mesmo. Dá uma prensadinha pra pôr passar pra forma. Tanto vocês podem assar ele assim, fazer uma bolinha e pôr passar. Ou se vocês têm uma forminha, pra deixar um pão bonitinho, padadinho, aí vocês passam pra forma. Pessoal, não se aprenda muito isso não. Em forma, essas coisas não. Vai, faça aí. Do jeito que vocês quiserem. Na forma que vocês quiserem assar. Na forma que vocês têm em casa, pessoal. O importante é fazer. Sabe? Faça o pão da maneira que vocês quiserem aí. Ó. Dei uma prensadinha no meu pão. E agora, pessoal, eu vou levar ela pro forno. Aí, antes de terminar o processo, eu volto aqui, que eu vou mostrar pra vocês. O que tem que fazer, pessoal. Porque pra um pão não... Não correr o risco de mofar. Então, tem que tostar bem. Ó. O meu forno, já liguei. O meu forno lá, eu já liguei. Deixei a 200 graus, aquecendo. Aí, a hora que eu pôr o pão no forno, eu passo pra 180 graus. E vou deixar, pessoal, ele assando lá por 30 minutos. E aí, eu já volto com o vídeo. Pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Então, pessoal, voltando ao vídeo. Ó, meu pão ficou uns 35 minutos lá no forno. Agora, o que que eu vou fazer com ele? Pessoal, eu vou virar ele aqui. Já tirei o papel. Ó. Deixei ele uns 35 minutos no forno. Quase 40 minutos. Aí, eu tirei o papel, pessoal. E agora, eu vou voltar ele pro forno novamente. Na hora que eu tiver bem duradinho, eu volto aí pra mostrar pra vocês como que fica esse pão. Então, pessoal, voltando ao vídeo. Meu pão já está assado. Esse branco assadinho assim é o papel. Que grudou um pouquinho. Vou ver, ó. Ele tá cortando pra mostrar pra vocês, né? Pessoal, tem que cortar esse pão frio. Ele tem que estar frio pra poder tá cortando. Vocês deixam ele esfriar bem. E corta. Vou cortar uns dois pedaços. Pessoal, olha. Olha esse pão. Olha. Olha que pão mais bonito. Não sei se tá dando pra focar. Olha, pessoal. Esse pão. Pessoal, ele é delicioso. Pão saudável aí, ó. E fica uma delícia. Uma delícia, uma delícia. Pessoal. Ó, pão com castanhas. Pessoal, sabe pão delicioso? Um pão de grãos aí. Olha, que pão mais bonito. E um pão sem glúten, pessoal. Pão sem glúten, sem açúcar. Né? Delicinha, delicinha, delicinha. Então, pessoal, ó, pão feito com feijão, aquele feijão azuki. Pessoal, e fica simplesmente delicioso, delicioso. Olha que pão mais bonito. Ele é bem gostoso. As castanhas, assim. Pessoal, olha, delícia. Uma delícia de pão aí. Cheio de nutrientes. Fica simplesmente delicioso, pessoal. Delicioso. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa um joinha. Compartilhe, pessoal, esse vídeo com os parentes, com os amigos. Pessoal, se inscrevam no canal, para que o canal possa estar crescendo. Para que eu possa estar trazendo mais e mais receita para vocês. Então, tchau e até o próximo vídeo.